A vida da gente É a lei divina sem prioridade O pobre e o rico com os mesmos direitos Nosso Deus é justo e sem preconceito E deixou bem claro a realidade O caminho certo e pouco escolhido Porque é difícil ser um bom cristão 80% está indeciso E precisa alguém que lhe dê a mão Na realidade que o mundo existe Mistérios entindos a ser revelado Enquanto a ciência está avançando Eu sempre alguém que está chorando E a morte levando sem piedade O mundo é certo porque ninguém leva Madre desta terra as coisas que tem Orgulho e vaidade também se acaba Quando a nossa alma parte pro além Se Cristo morreu pregado na cruz Sofrendo por nós tantas humilhações Para dar exemplo da sua humildade Porque neste mundo cheio de vaidade Viramos também poeira do chão E a morte saindo Por causa da sua humildade Liberação Soli Orgulho e ou